Oi, tudo bem? Hoje eu vim... Opa! Hoje eu vim aqui bem rapidinho... Ah, se eu for tá cortando minha cabeça, né? Deve tá, não sei. Ai, Deus! Hoje eu vim aqui bem rapidinho pra mostrar pra vocês o que eu comprei. O que é que eu comprei? Calma, Mariane, fala devagar. O que eu comprei de descartável pra aniversário da Camille? Já falei pra vocês algumas vezes que é um aniversário simples, poucas pessoas. Então eu comprei poucas coisas de descartável e eu queria mostrar pra vocês bem rapidinho pra dar uma atualizada, tá? Deixa eu só abrir aqui a sacola que nem eu lembro o que eu comprei, mas enfim. Bom, 30 pessoas, frio pra caramba, né? O pessoal não tá bebendo muito refrigerante e tal, tá fazendo bastante frio aqui. Até que essa noite temos esquentado, mas enfim. Tá fazendo bastante frio aqui, o tempo tá bem nublado, por isso que eu tô gravando até mesmo com flash. Eu acho até que eu vou aproveitar pra estar falando pra vocês o que eu vou estar servindo na festa, né? Vamos lá, de bebida vai ter água, refrigerante e suco. Pra 35 pessoas, eu comprei 4 garrafas de 3 litros de coca, 4 de Fanta e 4 de Guaraná Antártica. Comprei 5 litros de suco de caixinha. Comprei a caixinha de suco da Dez e da Vita Mais, tá? Misturei. Tava na promoção lá e eu peguei dos dois. E é isso que eu vou servir de bebida. De comida vai ter sopa de ervilha, cachorro quente, pipoca, mini pizza, salgadinho... Me ajuda aí, Camille. Pastel de queijo e eu acho que vou fazer um pouquinho de carne também. Pastel de queijo. O que mais, Camille? Não, falei, salgadinho. Acho que é isso, gente. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo com vocês. Ah, vai ter quibe também. Tipo assim, eu vou fazer um centro de coxinha, vai ter um centro de coxinha, um centro de bolinha de queijo e um centro de quibe. Então vai ter 300 salgados no total, tá? O que mais, pessoal? Deixa eu ver aqui. Aí vai ter bolo, né? É óbvio. De doce vai ter bolo, cupcake, pirulito de chocolate, maçã do amor de chocolate, trufas, vai ter trufins, vai ter os bombons. O que mais, filha? A princípio é isso que eu vou fazer de chocolate, tá? Vou fazer muita coisa também, gente. Não vou fazer muita coisa também. Acho que vai ter cake pop, mas ainda não tenho certeza. Vai ter cupcake, eu acho que eu não falei. Pelo menos uns 10 ou 15. Talvez uns 10, tá? Mas poder enfeitar mesmo, que fica uma graça. Realmente fica uma gracinha. Tá? Então é isso que vai ter de comida. Eu sempre acabo inventando alguma coisinha a mais em cima da hora. Se der tempo, com certeza, esse ano eu vou fazer também uma coisinha ou outra aí a mais, tá? E vamos aos descartáveis. Então, para 30 pessoas, mais ou menos, tá? Contando com crianças, eu comprei para sobrar, tá? Dois pacotes de copo descartável. Gente, não vou lembrar o valor. Eu saí, na verdade eu não olhei. Eu saí pegando lá as coisas assim, porque eu estava com muita pressa. Então eu não vou lembrar o valor, tá bom? Mas eu comprei, olha, 200 copos. Tá? Esse aqui é o de 200 ml. 200? Ml? Sim. Isso. 200 ml. Então eu comprei 200 copos de 200 ml. Eu comprei, gente, pratinho de isopor para colocar a sopa de ervilha. Esse aqui é até meio grande, né? Depois eu olhando, agora olhando bem, esse aqui é até meio grande para a festa. Tá? Mas é aquele pratinho de isopor que não derrete, né? Eu posso colocar a sopa... Não, não está muito bom. Posso colocar a sopinha de ervilha aqui que ele não vai derreter. Eu paguei 1,95 em cada 10 desse daqui e eu comprei 30. Porque nem todo mundo toma sopa de ervilha. Eu tenho essa consciência de que pouquíssimas pessoas... Pouquíssimas pessoas não, vai. Mas eu tenho... Das minhas festas, nem todo mundo toma sopa de ervilha. Tá? Então eu comprei para a sopa. Falta comprar a colher grande para a sopa que eu não comprei a colher porque lá não tinha. De guardanapo, eu comprei 200... Deixa eu ver se é 200. Acho que sim. Isso. 200 guardanapos desse grandão, ó. Comprei 200. Comprei 30 potinhos desse daqui, olha, para colocar os salgadinhos. Tá? Comprei 30. Desse aqui para colocar salgadinhos. Comprei forminha para estar fazendo o cupcake. E comprei colherzinha dessa pequena. Tá? Colherzinha dessa pequena. Eu nem sei porque... Ah, eu comprei para a sopa, mas depois eu achei que era muito pequenininha. Então depois eu vou comprar uma maior para a sopa. Eu comprei um pacote... É, comprei um pacote só. Então foi isso que eu comprei descartável para o aniversário da Camille. Se eu comprar alguma coisinha a mais, eu falo para vocês depois. Tá bom? Com relação àqueles doces, eu acabei comprando mais 4 organizadores. Tá? Voltando lá o vídeo de guloseimas. Guloseimas eu acabei comprando mais 4 organizadores daquele. Adesivei e tive que comprar mais um pacote de marshmallow, um pacote de chiclete. As balas deram. E comprei mais 4 tubinhos de jujuba, porque eu usei a jujuba que tinha aqui para outra coisa. Depois que eu decidi fazer mais. Comprei mais 4 tubinhos daquele separado de jujuba. E aí comprei para preencher um doce que ficou vazio, né? Uma divisória que ficou vazia. Comprei aquele delicatos. Tá? E coloquei ali e ficou uma graça. Ficou fofo. Tá? Mas os doces, no geral, deu para fazer as 30 caixinhas. Faltou chiclete. Porque em cada divisória de chiclete, eu coloquei 12 chicletes. 12, porque eu queria que ficasse cheio. Eu não queria que ficasse vazio com 4 ou 5 chicletinhos. Então, como eu queria que ficasse bem cheio, bem recheado, eu acabei usando muitos chicletes. Por isso que foram praticamente dois sacos inteiros, tá? E é isso, gente. Então, essas as coisinhas. Mais um videozinho de atualizados, tá? Do aniversário da Camille. Dá para chegar umas coisinhas de feltro que eu devo pegar amanhã. Porque hoje já não dá mais tempo, né? Falta umas coisinhas de feltro aí para eu pegar. Que eu mostro para vocês depois. E no dia da festa, eu tento gravar um vlogzinho. Para vocês, mas eu não vou prometer, tá bom? É isso. Um beijo para todas e até o próximo video. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. E se não, segue a gente no Instagram. Arroba o canal Mariana L.S. Um beijão e até o próximo video. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.